Olá, boa tarde. Uso irregular de fotografias para promoção e geração de lucro em redes sociais pode ter consequências jurídicas, como o pagamento de danos morais e materiais. Uma agência de viagem de São Paulo foi condenada a pagar indenização a um fotógrafo por uso de uma foto sem autorização do profissional para promover as atividades da empresa. Eu sou Rafaela Vivas e na edição de hoje vamos falar sobre as normas que regulamentam os direitos autorais e a propriedade intelectual. Confira agora outros destaques do dia. Por determinação da Justiça, a Polícia Federal prende homens suspeitos de incitar atos violentos e impedir o combate ao desmatamento em terra indígena. Decreto regulamenta a concessão de carteira de motorista para pessoas de baixa renda. E o programa Corregedoria Participativa, que promove atividades para fortalecer o funcionamento da Justiça. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal prendeu um homem suspeito de ter incitado atos violentos em setembro do ano passado. O objetivo dele era impedir o combate ao desmatamento em terra indígena no Pará. As informações com o Rocine Gomes. O suspeito foi preso na casa da namorada, em Marabá, a cerca de 560 quilômetros de Belém, com base no mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Federal. Durante as investigações, a PF descobriu que o homem usava o WhatsApp para enviar áudios a vários grupos de moradores de uma vila que fica nas imediações da terra indígena Ituna e Tatá. Nas mensagens, ele incita explicitamente a prática de atos de violência e ilegalidade, como a derrubada de pontes, depredação de bens públicos e confrontos violentos com agentes de segurança. O suspeito estava foragido desde a Operação Contra-Golpe da Polícia Federal, de setembro do ano passado, que foi realizada para identificar e prender autores e participantes dos ataques na terra indígena. O site de compra e venda de produtos pela internet Mercado Livre deve excluir anúncios de venda de mercúrio, normalmente utilizados em garimpos. A recomendação foi feita pelo Ministério Público Federal. Madeleine Machado. A recomendação do Ministério Público Federal para retirar os anúncios de venda de mercúrio na plataforma de vendas do Mercado Livre foi feita para combater o comércio da substância. O mercúrio é utilizado no garimpo para separar as partículas de ouro das impurezas e seu comércio é controlado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Na recomendação, a Procuradoria da República no Amazonas informa que a intoxicação por mercúrio pode causar sérias consequências neurológicas e, em casos extremos, morte. Além disso, é uma substância perigosa para a vida intrauterina e para o desenvolvimento infantil. A situação é grave e se alastra pela região amazônica, colocando em risco a vida das comunidades indígenas. Estudo realizado em 2019 pela Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arroca, constatou a presença de mercúrio em 56% das mulheres e crianças em Anomami que habitam a região de Maturacá, no Amazonas. Uma das principais formas de contaminação acontece por meio do consumo de peixes e frutos do mar contaminados pelo mercúrio utilizado no garimpo ilegal de ouro. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro faz, daqui a pouco, a uma da tarde, a terceira audiência do caso Jeff Machado. Dois acusados pela morte do ator vão ser ouvidos. A repórter Evne Araújo traz agora mais informações para a gente sobre o caso. Bruno de Souza Rodrigues e Geander Vinícius da Silva Braga vão ser os últimos a depor em juízo. Eles foram denunciados pelo Ministério Público pelo assassinato de Jeff Machado. Esta é a terceira audiência do caso. A primeira ocorreu em outubro e a segunda em dezembro do ano passado. Os réus respondem pelos crimes de homicídio quadruplamente qualificado. Por motivo torpe, emprego de asfixia, uso de recurso que impediu a defesa da vítima e para ter vantagem de outro crime. Ocultação de cadáver, estelionato, crimes patrimoniais contra o espólio do ator, invasão de dispositivo eletrônico, falsa identidade e maus-tratos aos animais. Jeff Machado ficou desaparecido por cinco meses. Ele foi encontrado morto dentro de um baú concretado no quintal de uma casa em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Para a polícia, a motivação do crime foi o ator ter cobrado de Bruno uma falsa promessa de vaga em uma novela. Os investigadores acreditam que o artista chegou a pagar 18 mil reais aos criminosos. Bom, sobre o caso Jeff Machado, oito pessoas já foram ouvidas no processo penal. Entre elas, a mãe e o irmão de Jeff, além do investigador de polícia responsável pela apuração do caso. Ele disse à juíza que conduz os depoimentos que tem certeza de que o crime foi premeditado pela dupla. Ainda não há data prevista para o início do julgamento pelo tribunal do júri. A justiça do Distrito Federal decidiu manter preso o homem que foi flagrado fazendo disparos com armas de fogo dentro de um condomínio. A prisão em flagrante foi convertida em provisória. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. As imagens do circuito interno de um condomínio residencial no Guará, região administrativa do Distrito Federal, mostram o momento em que o morador Damião Constantino Neves Gomes, de 45 anos, desce no elevador com uma arma em punho. Depois, na área coletiva do condomínio, ele faz disparos para cima. O caso aconteceu no dia 19 de janeiro e, após os disparos, Damião foi preso no apartamento dele. Dois dias depois da prisão, ele passou por audiência de custódia e a justiça converteu a prisão em flagrante de Damião em preventiva. Na ocasião, a defesa dele pedia a liberdade provisória sem fiança, afirmando que Damião possui problemas de saúde mental. Mas a magistrada não viu razões para relaxar a prisão do homem. A juíza constatou que Damião tem várias ocorrências por ameaças e perturbação do sossego dos moradores. Ela entendeu que a liberação do investigado ou aplicação de medidas cautelares não seriam recomendadas por causa da gravidade e do risco que Damião pode provocar à sociedade. Com a mudança para a preventiva, por enquanto, Damião vai responder o processo preso. No próximo bloco, vamos falar sobre os casos de uso indevido de fotografias para a promoção e geração de lucro em redes sociais. Os detalhes em instantes. Voltamos já. Uma agência de viagens de São Paulo foi condenada a indenizar um fotógrafo por usar, sem autorização, fotografias feitas por ele para promover a empresa nas redes sociais. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Acompanhe agora na reportagem de Carolina Chaves. Não é porque está na internet que é público. Imagens e obras, por exemplo, publicadas na rede, não podem ser usadas sem autorização do autor. Foi assim que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, atendendo o pedido de indenização de um fotógrafo. O STJ entendeu que apenas o autor tem o direito exclusivo de utilizar, usufruir e dispor da criação. A decisão foi tomada durante o julgamento de um recurso em que uma agência de viagens em São Paulo alegava boa fé no uso das imagens sem autorização de um fotógrafo. As imagens foram usadas nas redes sociais para promover a agência de turismo. As fotografias estavam registradas em cartório de registro público de títulos e documentos e depositadas junto à Biblioteca Nacional, mas a agência não deu crédito ao fotógrafo na divulgação. No STJ, os ministros entenderam que as obras artísticas são protegidas por lei de direitos autorais e o uso indevido e com a intenção de gerar lucros caracteriza crime, que pode trazer várias consequências, como violação do direito patrimonial e moral. Na decisão, o relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva diz que, na utilização por qualquer modalidade de obra intelectual, deixar de indicar ou de anunciar como tal o nome, pseudônimo ou sinal convencional do autor e do intérprete, além de responder por danos morais, está obrigado a divulgar a identidade, o que não ocorreu na hipótese dos autos. E no caso específico, entendeu que nenhuma dúvida paira quanto à utilização de fotografias pela recorrida na promoção de pacotes turísticos, nem tampouco quanto à falta de autorização daquele que alega ser titular das obras. Ao não reconhecer a boa-fé da agência, o relator manteve a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais e materiais ao fotógrafo. A decisão foi unânime. Bom, e agora para a gente avançar nesse assunto, entender como é que funciona a questão, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça, a advogada Paloma Pediani, que é especialista em propriedade intelectual. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Rafa. Agradeço pelo convite e falar desse assunto tão importante que é a propriedade intelectual. Pois é, até um esclarecimento para quem não sabe que não dá para pegar uma fotografia e compartilhar por aí, porque realmente os casos vão parar na Justiça. E esse caso específico chama atenção porque a gente observa na decisão o direito moral e patrimonial, né? O diferencial. Exato. Por que que acontece, né? Os criadores das obras que são protegidas pela propriedade intelectual, e aí quando a gente fala em direito autoral, eles têm o direito moral e patrimonial. O direito patrimonial é esse que eles possuem de poder comercializar, de fazer sessão de direito para que outras pessoas possam fazer essa comercialização ou não. E o direito moral, ele é inalienável, ou seja, ele não pode ser vendido ou passado adiante. É o direito que o criador da obra tem de sempre ser citado como autor dela. Independente se essa citação é uma citação para fins comerciais ou uma citação ali apenas, né, para fins didáticos. Mas toda vez que uma obra é utilizada, ele tem esse direito de ser citado. Então, nesse caso aí, que a gente viu agora, faltou também essa citação dele, né, de autoria. Então, foi onde pesou na condenação. E a mera citação autoriza o uso da imagem ou a cópia de determinada ideia, por exemplo? Não, não. Sempre, né, o legislador vai olhar e seguir o que está na lei, se aquele uso, ele teve um fim comercial, né, Então, quem utilizou aquela obra teve o interesse de ter algum retorno financeiro ou se foi apenas, né, para divulgar, fazer uma crítica para fins didáticos. Quando tem esse interesse comercial por trás e vê, né, que esse terceiro que utilizou essa obra queria ganhar alguma vantagem com aquilo, aí sim está configurada uma violação. Então, mesmo tendo a citação de autoria, mas se está sendo utilizada com fins comerciais e a lei fala que tem que ter autorização expressa. Então, tem que estar escrito, né, o autor, o criador tem que autorizar. Se essa empresa não tem essa autorização ou uma pessoa também, ela vai responder, né, por violação a direitos autorais e propriedade intelectual. A fotografia é considerada uma obra intelectual, para fins de direito, né, o que mais, por exemplo, uma música, um quadro, uma fotografia de celular também? Sim, a fotografia está elencada, né, na lei de direitos autorais, como as obras protegidas. Nós temos desenhos, ilustrações, músicas, peças de teatro. Então, tudo isso está lá na lei de direitos autorais elencada e a fotografia, ela tem até um capítulo dentro da legislação que trata da proteção às obras fotográficas. E isso que você perguntou a questão, ah, no celular, né, também está protegido, né, é um meio digital. A gente fala que a obra, ela passa a ser protegida quando ela sai do ambiente místico, né, que está nas ideias e passa a estar em algum tipo de suporte. E esse suporte pode ser um suporte físico, então a gente pensa uma tela, né, uma gravura, um papel ou por meio digital. Então, pode ser por meio ali, né, de uma imagem, um arquivo em PDF, JPG, alguma coisa assim. A dica para artistas, por exemplo, para pintores, é o quê? Registrar a sua obra para que ela não seja reproduzida. Inclusive, tem um caso, daqui a pouco eu vou pedir para a doutora citar para a gente, de uma grande loja de departamento aqui no país, que foi obrigada a pagar uma indenização milionária a uma artista por uso indevido à reprodução daquela obra em pijamas dessa rede de departamento. Daqui a pouco a senhora conta para a gente. Mas, enfim, a dica é registrar ali a sua ideia ou não precisa para ter proteção? A lei fala que a proteção independe de registro. Então, assim, é importante registrar porque daí, num caso judicial, você já tem ali a prova que a obra, ela é sua, né? Eu sempre brinco, assim, que é como se fosse a certidão de nascimento, né? Então, fica muito mais fácil quando você tem a certidão, o registro ali, mostrando que foi você que criou aquela obra. Quando não tem, dá um pouco mais de trabalho, porque a gente tem que ter provas de que realmente foi aquela pessoa que criou. Então, assim, o registro, ele ajuda, num caso de problema, mas ele não é obrigatório. O artista, para ele se proteger, a gente sempre fala, coloca a sua logomarca, não divulga esses arquivos em alta qualidade, porque isso facilita, num caso de plágio e contrafação, porque se você coloca numa qualidade menor, é mais difícil a pessoa conseguir colocar numa roupa, né? Num produto, do que se você divulga ele já em alta qualidade. Aí fica muito mais fácil para cópia e para o plágio. Conta esse exemplo que foi o caso em que a senhora divulgou, o valor da indenização foi quanto? 600 mil. 600 mil reais. Bom, e essa artista, ela tinha reproduzido um carneirinho, enfim, uma imagem muito bonita, inclusive, a loja de departamentos que conta, é uma rede nacional, muito conhecida. Ela reproduziu em pijamas, foi isso, doutora? Foi isso, exatamente. A artista, né, ela criou uma lhama, um desenho e divulgou nas redes sociais dela. E aí, um tempo depois, ela recebeu, né, uma mensagem de uma cliente, e falou, nossa, que legal, você fechou parceria com tal loja. E ela, não, não fechei. Aí ela entrou em contato comigo, a gente comprou os pijamas, né, e entramos com a ação judicial. A empresa não tinha como, né, rebater, porque era contra a fação, era plágio idêntico da obra dela, e ela foi condenada a indenizar essa nossa cliente. Então, e eles fizeram duas versões, então, pijama de manga comprida e o pijama de manga curta. Então, cada tipo de produto é uma indenização, a lei fala isso. Então, eles pagaram 3 mil vezes o valor de pijama de manga comprida, porque 3 mil vezes é o que a lei coloca. 3 mil vezes o valor de venda do produto que contrafeito, né, que contém o plágio da obra. Então, eles pagaram 3 mil vezes o valor de manga comprida, e 3 mil vezes o valor do produto de manga curta. E para finalizar, a senhora acha que a rede social, enfim, a internet, ela acabou fomentando esse tipo de reprodução sem autorização, às vezes até por falta de conhecimento? Sim, com certeza. Tanto que nesse caso que a gente citou no início da matéria, eles falam, ah, estava na rede social, né, não tinha a autoria. Então, as pessoas tendem a achar que porque não tem autoria, está na rede social, é algo que está em domínio público, ou que tem o uso aberto, mas não é isso, né? Então, assim, toda vez que uma pessoa vai utilizar um conteúdo, é sempre bom ela fazer essa busca e tentar descobrir quem é o fotógrafo, quem é o autor, porque não é porque está na internet que não tem dono, né? A internet não é terra de ninguém, né? As pessoas colocam os conteúdos lá, mas por trás tem os detentores de direito, então é sempre bom estar atento a isso. Maravilha, doutora Paloma, muito obrigada mais uma vez, pela sua participação, boa tarde, até a próxima. Até a próxima, muito obrigada. A seguir, o decreto de Mato Grosso que regulamenta a concessão de carteira de motorista para pessoas de baixa renda. Os detalhes em instantes, voltamos já. A venezuelana Mireles Dias Zerpa foi detida em Chicago, nos Estados Unidos. Ela tinha mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro por crimes praticados contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. De acordo com as investigações, foi constatado que a mulher, o marido dela e cúmplices formaram uma rede de lavagem de dinheiro que chegou a movimentar cerca de 38 bilhões de reais entre 2015 e 2021. A venezuelana era proprietária de uma empresa de consultoria para oferecer investimento em Bitcoin sem autorização ou registro junto à Comissão de Valores Mobiliários. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, indeferiu liminar para suspender a ação penal contra um jogador denunciado na Operação Penalidade Máxima. A reportagem é de Catiúcia Neri. O Ministério Público de Goiás deflagrou a operação para apurar suposto esquema de manipulação de apostas esportivas que envolveria interferências em jogos de futebol profissional. Denunciado pelos crimes de organização criminosa e corrupção ativa e passiva, o atleta interpôs recurso em habeas corpus aqui no STJ pedindo a anulação da decisão que recebeu a denúncia, pois a Justiça Goiana não teria competência para o caso, já que os crimes teriam ocorrido nas cidades de São Paulo, Fortaleza e Cuiabá. Na liminar, ele requereu a suspensão do processo até a decisão final do STJ sobre o recurso. O ministro Og Fernandes observou que a prática atribuída ao jogador representa um desdobramento direto dos fatos apurados na Operação Penalidade Máxima com foro em Goiás, o que à primeira vista torna lícito o processamento da ação em local diverso daqueles onde teriam ocorrido os crimes. De acordo com o vice-presidente do STJ, eventuais dúvidas sobre a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás poderão ser analisadas com mais profundidade no julgamento definitivo do recurso pela sexta turma do STJ sob a relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior. O Superior Tribunal de Justiça confirmou que uma construtora deverá pagar indenização de quase um milhão de reais para reparar integralmente um condomínio por construir vagas de garagem com metragem menor do que estabelecia o contrato. A reparação é pelos prejuízos causados com a depreciação dos imóveis. A decisão é da terceira turma da Suprema Corte, da Suprema não, do STJ. Essa decisão, ela foi por unanimidade. Em Mato Grosso, a comarca de Várzea Grande foi a primeira a receber as atividades do programa Corregedoria Participativa em 2024. São atividades dedicadas a ouvir os anseios da população, discutir desafios e fortalecer o funcionamento da justiça. O programa Corregedoria Participativa abriu os trabalhos referentes a 2024 no Fórum de Várzea Grande, o que também representa a retomada das correições ordinárias presenciais nas unidades judiciárias da primeira instância de Mato Grosso. É louvável a implantação desse programa Corregedoria Participativa nas comarcas, onde a Corregedoria acaba por constatar a deficiência de cada comarca, acaba por interagir com os servidores, com os magistrados, detectando também as boas práticas para que elas sejam espalhadas pelas comarcas afora do Estado. A visita inclui momentos com os servidores e magistrados. Além das reuniões, o público interno participou da palestra sobre gestão de gabinete, ministrada pelo juiz auxiliar da Corregedoria. Dando continuidade ao trabalho iniciado em 2023, este ano vão ser correcionadas 139 unidades judiciárias em 39 comarcas do Estado. Nós trabalhamos com uma ideia de orientação, uma ideia de ensinar os nossos magistrados, ensinar os nossos servidores a melhor forma de gerir a sua unidade judicial. Quem ganha com isso é a população, porque nós conseguimos prestar um serviço mais ágil, mais sério que aquilo que a sociedade cobre do Poder Judiciário. Coordenada pelo Corregedor-Geral da Justiça, a comitiva aproxima o Judiciário Mato Grossense da sociedade civil e dos usuários do sistema. Iniciamos esse trabalho que é institucional e também legal das correições ordinárias e também trazer aos servidores do que se trata a Corregedoria participativa. A comarca de Cuiabá é a próxima a receber a equipe da Corregedoria. O cronograma completo das correições ordinárias deste ano pode ser encontrado no site da Corregedoria Geral da Justiça Mato Grossense. E ainda em Mato Grosso, a partir de agora, as pessoas de baixa renda e inscritas no Cadastro Único podem ter acesso à primeira carteira de habilitação com tudo pago pelo governo. A reportagem é de Fernanda Fernandes. A vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Maria Herotides Knaip, participou da solenidade de assinatura do decreto estadual que regulamenta o programa CNH Social para as Pessoas de Baixa Renda. Para a magistrada, o normativo assegura cidadania. Esse programa vai possibilitar a Mato Grosso ser o Estado brasileiro com menor índice de desemprego. O que significa o quê? Menores conflitos sociais, menor índice de judece, de bolsamentos, etc. O programa garante acesso gratuito à primeira carteira nacional de habilitação. E para ser beneficiado, o cidadão precisa ter mais de 18 anos, saber ler e escrever, residir em Mato Grosso há mais de um ano e ser inscrito no CadÚnico. E a expectativa é que somente este ano, 10 mil pessoas sejam contempladas. A partir dessa decisão da regulamentação, nos próximos dias os sistemas estão sendo ajustados, alguns regulamentos a nível tanto da Secretaria de Assistência Social como DETRAN serão tomadas devidas providências e muito provavelmente no próximo mês já deverá estar sendo operacionalizados a todos os trâmites para a sua efetiva implantação. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, ótima tarde, excelente fim de semana para todos vocês e até segunda. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri